Oi amores, tudo bem? Mais um dia, né? Com o nosso projeto de língua portuguesa, que é o livro Me Dê Um Abraço, não é isso? O terceiro título é Nunca Desista. Você lembra? O primeiro foi Me Dê Um Abraço, né? E Nick, foi o primeiro capítulo, que ele encontrou a menina, né? Isso aí a menina fica olhando pra ele, né? Assim, que ele não tem braço e os membros inferem ores. Aí ela foi, né? Fez o mesmo gesto, né? Isso, que ele não tinha braço, botou os braçozinhos pra trás e deu o abraço nele. No segundo capítulo foi Feliz Aniversário. Foi quando a gente lemos, né? Isso, toda a história de Nick quando ele nasceu, com a notícia que o médico passou, né? Isso, para os familiares dele, né? Isso, para o pai e para a mãe. Mesmo assim, a mãe não desistiu, não é isso? E ele foi pra escola tudinho estudar. Então hoje, o terceiro capítulo é Nunca Desista. Então vamos lá, terceiro capítulo é esse Nunca Desista. Então começa o capítulo. Você gostaria de ir à escola? Já começa uma pergunta. Algumas pessoas não gostam, mas eu adorava. Certa vez, alguém disse para minha mãe. Ela não deveria mandar para a escola. Como ele poderia ir para a escola? Não consegue escrever, não consegue levantar a mão para fazer uma pergunta. Mas só porque ele tem essa deficiência, não é isso? A mãe dele não se importou com o que os outros falavam. Ela não desistiu. E continuou mandando o Nick para a escola. Não é porque ele era uma criança especial que não poderia estudar. Não é isso? Pode sim. Como vocês veem, crianças que têm problema de visão, eles estudam. Lê através, não é isso? Com o livrozinho de braile. Quem tem problema auditivo, não é isso? Escuta, tem um que escuta. Pouco, mas escuta. Tem outros aí, não escuta direito nem fala. Mas eles estudam. Eles lêem o lábio. Então, não é motivo que uma criança ou qualquer ser humano tenha uma deficiência e não poder estudar. Pode sim. Não é isso? Aí, ele o quê? Era muito estudioso e tirava notas boas. Aí, aconteceu de um certo período, os pais terem de se mudar, ir para outra cidade. E ele ia ter de ir para outra escola. Então, ele é toda uma nova adaptação. Então, nessa escola, ele tinha de sair, quando ele passou dos 12 anos, que aí ele saiu do fundamental, e virou uma dor de cabeça para ele. Porque ele saiu de uma escola para outra, sem conhecer ninguém. Então, ele saiu. Então, na outra escola, o que aconteceu? Era diferente o sistema de lá. Ele tinha uma sala. Em cada sala, quando terminava uma aula, em uma sala, ele tinha de ir para outra. Então, ele tinha o quê? Dificuldade de se locomover. E com isso, houve o quê? Uma dificuldade muito grande dele se locomover. E a vez chegava, a aula já tinha começado alguma, ele não podia ir, certo? Então, ele começou a tirar notas baixas. Então, isso atrapalhou muito o Nick. Então, como ele, na outra escola, era muito estudioso e tirava nota alta, então, para ele, foi difícil. Então, ele começou a tirar notas baixas. Na escola, o que foi que aconteceu? Ele começou a se esconder. Das pessoas, dos professores, ele começou a se esconder. Então, ele ia para algum lugar, para uma sala, atrás de uma árvore. Então, um certo dia, ele foi se esconder na sala de música. E o que acontece nesse momento? Ele ficou lá, chorava, ficava triste, porque ele não estava se desenvolvendo bem na escola, certo? Então, apareceu o professor, não é isso? Ele se escondeu na sala de música, então, chegou lá o professor. Entrou e viu. E ficou... Aí, Nick ficou morrendo de medo, que achava que o professor ia reclamar com ele. Mas não, o professor não reclamou com o Nick. Simplesmente, lhe deu um abraço. Caloroso. Então, Nick, quando ele viu que o professor estava se aproximando, pronto. O professor vai me pegar e vai levar para a sala. Mas não, o professor lhe deu um abraço. Ali, naquele momento, ele falou para ele. Incentivou o Nick a não desistir. Aqui, olha. Nunca desista. Então, foi isso que o professor passou para o Nick. Para ele nunca desistir. Isso serve para a gente. No primeiro obstáculo, a gente desistir não. Vai no primeiro, segundo, terceiro, até a gente conseguir. Não desistir dos nossos sonhos, não. Então, tanto é que Nick não desistiu do sonho dele. Ele foi estudar. O que aconteceu? Com 21 anos, ele foi o quê? Ele se formou na universidade. Vejam só, ele não desistiu. Quer dizer, se ele tivesse desistido, não o primeiro, só porque ele estava numa escola nova, não se adaptou, não é isso? Se escondia porque ele tirava nota, mas o professor ali, olha, incentivou ele. É como vocês devem fazer. A gente está num ano que foi difícil para todos, mas a gente não deve desistir de estudar. Ah, então, e a gente está assistindo num vídeo, não dá coragem, fica sozinho. Não, a gente tenta lá. É difícil para, esse ano foi difícil para todo mundo. É como a história de Nick. Ele não desistiu. Tanto é, ó, que ele se formou. Não é isso? Nick se formou. Então, ele passa o quê? Qual a mensagem que ele quer passar nesse capítulo? Que a gente não deve desistir no primeiro obstáculo. A gente deve seguir em frente, batalhar, persistir ali, até a gente conseguir. Não é isso? Então, esse foi o capítulo, o terceiro capítulo. Nunca desista, não é isso? De Nick. Temos umas tarefinhas para vocês no nosso caderninho, ok? Aí temos. Por que as pessoas achavam que Nick não deveria ir para a escola? Achava que o tempo era uma criança especial, não podia, porque não ia poder levantar, não podia conseguir andar, não ia levantar o braço para fazer uma pergunta. Não é isso? E vocês acham que a mãe dele importou com isso, desistiu? Ah, meu filho não vai conseguir, né? Vou levar ele para o colégio, não. Ele fica em casa. Como era Nick no ensino fundamental? Ele era o quê? Uma criança o quê? Estudiosa, não é isso? Ele sempre tirava notas altas. Já quando ele estava com 12 anos, aconteceu o quê? A mudança de cidade. Então, ele começou o quê? Tirar notas baixas, não é isso? Ele começou a ter a dificuldade, não é isso? Que ele também foi para a escola e avançaram ele em uma sala a mais, pelo motivo dele ser bem estudioso e tirar notas baixas. Quando ele chegou na escola, ele avançaram ele para uma escola, para uma sala a mais. Então, ele começou a sentir dificuldades, não é isso? Então, como era a outra escola? As salas, ele tinha aula na mesma sala, tinha em aulas, em salas diferentes, não é isso? Então, com isso tudo que a gente falou, vocês acham que a escola que Nick estudou era adaptada para ele? Será que era adaptada para Nick? E depois vocês vão ter, trabalhando um pouquinho da gramática. Eu quero que vocês, nesse capítulo, tirem palavras com o verbo na primeira conjugação, que é com AR, na segunda conjugação, que é com ER, e a terceira com IR. Então, só no terceiro capítulo, vocês procuram verbo que esteja terminado na primeira, segunda e terceira conjugação. O outro é, passe a palavra destacada para o antônimo. Então, você tem aí, vai ter uma frase só e vai ter, o sucesso está longe, então é longe, então longe eu quero o antônimo de longe. Como é que vai ficar essa frase? Ela vai mudar todo o sentido, não é isso? Então, você vai ver. Então, é só essa tarefinha para vocês. Beijo, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.